Música Iniciemos juntos com você este quinto dia de nossa novena em sufragio das almas do purgatório. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Música No início desta novena, rezemos o ato de contrição, reconhecendo que somos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus e também pedindo a misericórdia às almas do purgatório. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, mas proponho, firmemente, ajudado com o auxílio da vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Rezemos juntos a oração inicial da novena. Ó Pai eterno, amoroso e misericordioso, quem impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a ponto de lhe dar-lhes o vosso Filho unigênito, para que aqueles que nele crerem não pereçam, mas vivam eternamente. Permitireis acaso, ó Senhor, que sofram, ainda por muito tempo no purgatório, essas almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as comprou com o preço infinito do seu sangue? Tende piedade dessas aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende também compaixão da minha pobre alma, livrando-a do abismo do pecado. E se a vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtudes que praticar durante esta novena. Nada ou muito pouco valem todos eles, é verdade, mas eu vou-lo ofereço, unidos aos merecimentos de Jesus Cristo, as dores de sua Mãe Santíssima e as virtudes heróicas de todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-vos dos vivos e dos defuntos, e concedei-nos a todos a graça de cantarmos um dia no céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém. Neste quinto dia da novena, meditamos, sob a orientação de Santo Afonso Maria de Ligório, o quanto que as almas do purgatório sofrem, sem saber qual será o dia final que vai terminar o sofrimento e que então entrarão no céu. Diante disto, o seu sofrimento se prolonga, porque não sabem quando este sofrimento de purificação vai cessar. Por isso, cabe a nós que estamos aqui neste mundo rezarmos para que, o mais breve possível, elas contemplem face a face no céu, Deus nosso Senhor, a infinita bondade, o infinito amor. Também fazemos o propósito de oferecer sacrifícios pelas almas do purgatório, principalmente deixando de comer algum alimento ou fazendo também uma penitência corporal em sufrágio destas benditas almas do purgatório. Rezemos a oração deste quinto dia da novena. Ó Senhor, que grande desgraça seria a minha alma se me tivésseis precipitado no inferno, nesse lugar de tormentos donde com certeza nunca mais tornaria a sair. Amo-vos sobre todas as coisas, bondade infinita, e arrependo-me de vos ter ofendido. Antes quero morrer que tornar a ofender-vos. Concedem-me a graça por intermédio das santas almas que estão ainda a acabar de purificar-se no fogo do purgatório. E vós, Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas súplicas. Amém. Rezemos agora cinco Pai Nossos e cinco Avemarias, pedindo que pelos méritos das cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, as almas do purgatório sejam purificadas e alcancem o céu. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Encomendamos agora a Jesus Cristo e a bem-aventurada Virgem Maria as almas do purgatório, especialmente a dos nossos parentes, benfeitores, amigos e inimigos, e também daquelas pelas quais nós temos a obrigação de rezar. Ó Dulcíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramastes no orto das oliveiras, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa crudelíssima flagelação, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa coroação de espinhos, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pelas dores que sofrestes levando a cruz, tem de piedade das almas do purgatório. Ó Dulcíssimo Jesus, pela imensa dor que sofrestes ao separar-se vossa alma de vosso santíssimo corpo, tem de piedade das almas do purgatório. Ó almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão amada sois do Senhor, e tendes a certeza de nunca mais o perder, pedi-lhe por nós também, que estamos ainda em perigo de condenar-nos e perder a Deus para sempre. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Senhor, ouvi a minha oração, que chegue até vós o meu clamor. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei as almas de vossos servos e servas, A remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por nossas humildes súplicas, obtenham da vossa misericórdia o perdão que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ao final deste quinto dia da novena, nos confiamos à proteção de Deus e à sua bênção. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.